Olá, amadas e amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos ótimos, já vou emanando muita luz, muita saúde, prosperidade no caminho de todos vocês. Você que precisa passar numa consulta particular, eu realizo consulta de uma hora, 30 minutos, faço perguntas avulsas, fica a necessidade do consulente. Já venho pedindo aquele like abençoado de todos vocês para a espiritualidade, dê aquele like como gratidão para a espiritualidade, a caridade gera prosperidade, então deixa aquele like para o canal da espiritualidade, compartilhe os vídeos. Meus amores, hoje vim trazer um caso de um desaparecimento muito estranho, muito esquisito, um caso aí que está na mídia e as pessoas vieram me perguntar o que houve, o que aconteceu com a Isis Victoria, que tem 17 anos e ela sumiu no dia 6 de junho em Tibagi, após ela sair para se encontrar com o pai do bebê que ela estava esperando, ela estava grávida, ela estava grávida, ela está grávida e o homem ele foi preso e ele nega envolvimento em qualquer crime. Mas vamos ver aqui o que realmente aconteceu, como estava a Isis Victoria naquele dia, vamos ver aqui que judiação, uma adolescente simpática, bonita e está desaparecida. Muitas pessoas vieram me perguntar se a Isis está na casa de alguém, se ela está escondida ou até com medo de voltar para casa por alguma coisa que pode ter acontecido, será que ela sofreu algum tipo de ameaça? Vamos ver aqui o que aconteceu, olha só, meu Deus, é, olha, meu Deus, olha só, olha, Impressionante, foi o que eu imaginei, estou puxando a energia da Isis Victoria, está complicada a situação dessa mocinha, olha. Aqui vem mostrando uma situação muito perigosa, a Isis Victoria, ela foi ludibriada sim por um homem mais velho, vem mostrando aqui, que prometeu, ele falou para ela que iria dar o mundo para ela, vocês estão entendendo? Ele ludibriou essa garota de todas as formas, ele prometeu algo para ela, vem mostrando claramente aqui. E ela, por ela ser uma adolescente ainda, na sua inocência, na flor da idade, e tudo que essa pessoa aí, esse homem mais velho, está mostrando aqui uma pessoa mais velha, falou para ela, ela acreditou nessa pessoa, nesse dia, ela estava disposta a conversar com essa pessoa para ter uma clareza do que seria feito com essa gravidez. Ela, na cabecinha dela, ela já foi preparada, achando que essa pessoa aí poderia assumir a criança sim, que vem mostrando aqui, passou isso na cabeça dela, que ela iria ter uma luz no fim do túnel, e ela foi se encontrar com essa suposta pessoa aí, que é o pai do bebê, suposto suspeito, que está sendo investigado pelo desaparecimento da Isis Victoria. Mas olha só, naquele dia, algo de ruim iria acontecer, vem mostrando aqui. Aqui me mostra, está muito forte, que tem uma mulher que sabe sim do desaparecimento dessa moça, da Isis Victoria. Aqui está muito forte, ó, tem energia feminina. Essa mulher, ó, essa mulher sabe do desaparecimento da Isis Victoria. Olha, tem mais de uma pessoa que está envolvida nesse desaparecimento que sabe sim, sabe. Aqui está mostrando claramente. Mas vamos ver aqui, onde está a Isis Victoria. Eu puxei a energia dessa mocinha, eu já sei o que aconteceu. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que realmente aconteceu com essa garota. Onde ela está? Porque as pessoas vieram me perguntar, será que ela está na casa de alguém? Será que ela está escondida, com medo de alguma represália? Vamos ver aqui, onde que está a Isis Victoria. Onde está a Isis Victoria? Onde está a Isis Victoria? Está desaparecida desde o dia 6 de junho. É, já faz tempo, hein? Essa menina sumida. Olha só, vem mostrando outra vez. Olha só, é, 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 é isso mesmo, hum, hum, é, aqui já venho mostrando, tá? Tudo que eu senti já venho mostrando. Olha, esse sumiço da Isis Victoria, também está relacionado a algo financeiro, esse bebê. Olha, vem mostrando claramente aqui, algo relacionado que envolve dinheiro. E a carta das alianças, possivelmente, ela foi pedir aí uma ajuda para o pai do bebê. Naquele dia houve uma discussão, sim, tá? Ela ficou com medo e essa pessoa aí, alguém, alguém levou essa menina embora para um local, tá? Um local ermo, vem mostrando aqui. Ela ficou numa casa, vem mostrando aqui, que ela ficou num local bem escondido, mas aqui não está mostrando que ela ficou o tempo todo em algum matagal, mata fechada. Não, ela foi levada por algum local, uma casa, uma residência, ela ficou ali por um tempo. Essa menina sofreu, sofreu e muito. Naquele local onde ela estava, olha, deram um fim na vida dela, ó. Eu já sabia que ela não está mais com vida, eu não senti os ciclos vitais dessa moça. Deram um fim na vida dela, a Isis Victoria, possivelmente, ela pode ser encontrada sem vida, tá? Olha, ó. A Isis Victoria tem possibilidade dela ser encontrada sem vida, sim. Que judiação. Essa moça aí, ela sofreu, mas ela sofreu muito. Ela foi morta nesse local aí, onde ela estava escondida. Olha, a Isis Victoria. Ela foi morta nesse local aí, por um homem mais velho, vem mostrando. Uma pessoa bem mais velha, uma pessoa perigosa, que não estava feliz com essa notícia que ela foi dar pra essa pessoa aí. É o que vem mostrando aqui. Mas eu não sinto mais os ciclos vitais da Isis Victoria. Essa moça, ela já, infelizmente, desencarnou. Olha, vem mostrando aqui, tá? Por causa de dinheiro, tem algo relacionado a dinheiro. E olha, vem mostrando aqui. Uma criança envolvida no meio. Esse caso tem uma certa analogia ao caso da Elisa Samúdio. Que a Elisa Samúdio também houve esse desaparecimento. E por causa de uma, de um bebê, né? De uma gravidez aí que aconteceu indesejada, né? Indesejada pro pai da criança, né? Porque pra Elisa Samúdio, a gravidez era uma gravidez abençoada. Ela queria muito aquele filho. E nesse caso, a Isis Victoria, ela também queria essa criança, vem mostrando aqui. Ela tava feliz com a gravidez. Ela tava feliz com a gravidez, apesar dos problemas que ela iria enfrentar. Um fardo muito pesado nas costas dessa moça. Mas vamos ver aqui, qual a personalidade dessa pessoa que a Isis Victoria foi se encontrar. Vamos ver o que essa pessoa tava planejando naquele dia, né? Ó, aqui. Outra vez vem aparecendo, ó. É um homem mais velho. Vocês vêem que as cartas, elas se repetem. Um homem mais velho. Hum, olha só. Olha. Hum, hum. Olha. Impressionante. As cartas vêm mostrando tudo. É. Tirar mais três aqui. Olha só. Essa pessoa aí, mais velha, ele tava pensando no umbigo dele, tá? Uma pessoa que tava pensando no seu próprio umbigo. Essa pessoa aqui, mais velha, tá envolvida no desaparecimento da Isis Victoria. Essa menina, olha, foi levada pra um local, sim, olha, onde esse homem aí, ó, perigosíssimo. Um homem mais velho, venho mostrando aqui. Esse homem aí, ele tem um alto grau de psicopatia. Já tava preparado, olha, pra ceifar a vida da Isis Victoria, olha. Um local aí, bem escondido. E ele já foi preparado, armado, tá? Olha, vem mostrando aqui, ó, arma, olha. Ó, ele já foi preparado, ó, armado. Pra fazer essa maldade aí, ó. Um homem perigoso, psicopata. Essa moça aí foi para a cova dos leões naquele dia. Que perigo, essa moça sozinha. E por causa de dinheiro, olha, vem mostrando aqui, ó. Por causa de dinheiro que houve aí essa morte da Isis Victoria. Essa moça aí, ela tá sepultada aí em algum local. Tá debaixo de algo. As sete chaves, ó, vem mostrando aqui. Mostrando claramente aqui. Esse homem aí, de uma certa forma, ele foi buscar ajuda com alguém, ó. Ele foi buscar alguma ajuda com alguém pra sair desse enrosco aí. Vem mostrando, ó. Pra ele ter êxito em sair aí desse enrosco, onde ele se meteu. Onde houve aí um crime, sim. Ó, vem mostrando aqui. Ele foi procurar ajuda. Uma pessoa extremamente perigosa. Meu Deus. Mas vamos ver aqui se esse corpo da Isis Victoria será encontrado, né? Vamos ver se esse corpo da Isis Victoria... O corpo da Isis Victoria vai ser encontrado. Tem que apertar essa pessoa aí. apertar essa pessoa aí que ela conta, onde tá o corpo. Porque ela sabe. Essa pessoa que seifou a vida da Isis Victoria, só ela sabe. Por isso as autoridades têm que apertar essa pessoa, pegar essa pessoa, apertar bem essa pessoa. Pra encontrar aí esse corpo, ó. É, olha. Sim, aqui vem mostrando. Tem possibilidade, sim, desse corpo da Isis Victoria ser achado, sim. Vai ter dificuldade, vai, vai ter dificuldade de encontrar, mas aqui vem mostrando que sim, tá? Esse corpo vai ser achado. As autoridades vai ter dificuldade de achar, mas olha só, ela tá bem escondida, bem escondida mesmo. Mas ela vai ser achada, olha. Vai ser encontrada. Vai sim. Nossa, eu tô sentindo todas as vibrações aqui desse caso. Tá pesado. Infelizmente, é um caso muito triste, onde a vítima está desaparecida. Não sinto mais os ciclos vitais dessa moça. Ela já faleceu. Aqui eu sinto que ela faleceu no mesmo dia que ela foi se encontrar com essa pessoa. Ela perdeu a vida no dia 6 de junho mesmo. Essa menina sofreu muito. Então, meus amores, foi isso que a espiritualidade veio nos revelar. Infelizmente, muito triste esse caso. Vou trazer mais casos de desaparecimento. Tem um caso aí que eu vou trazer que é pavoroso. É bem pavoroso. É um caso que já tem um tempo já. Mas é pavoroso. Extremamente misterioso. Mas a espiritualidade vai revelar. Então, fiquem ligadinhos aí. Deixe aquele like abençoado para o canal da espiritualidade. Quem gera caridade, gera prosperidade. Então, deixe aquele like abençoado. Vou trazer mais casos. Se assim, nosso Senhor Jesus, ele permitir. Fiquem todos com Deus. Namastê. Amém. Amém. Amém.